Batei o VTR Tem ele, cuzão, tem ele! Mas aí já fugiu todo o bagulho da ação, então isso já é que era de negociação, essa porra e tal, mano Tem na minha, filha da puta Ninja! Eu vou tentar coisar, eu vou tentar coisar eles ali, vou tentar resgatar, de louco Deu de pistolinha, mano, quase quebrando aqui, parceiro Ah, tinha outro embaixo já, ainda matei o atirador Mas por que tem ele na ação sendo que é negociado, mano? Não dá pra entender, mano, não dá pra entender, tá ligado? Virou ação de rua essa porra, mano, você não quer 6x6? 6x618, tá ligado? Não dá pra entender, mano!